Mulher, bela, recatada do lar, senta de pernas cruzadas, fala-me um sim. Opedece ao marido, não liga para o vizinho, aceita a dor calada, o rosto na sua palma bate. Não chora, não grite, não conte, mulher. Dizem que o amor às vezes é desse jeito, se esconde, esquece de sua vida, do seu eu, e vive o que não mereceu. Não, 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 diga não, mulher, se não faz bem a ti, diga não. Maltrata teu nome, tua pele te consome, diga adeus, aquele que não te mereceu. O ontem não foi como você queria, e se enganar seria ainda continuar mais um dia, nas mãos de quem te machucam, no amor que virou ódio, e na dor. E na dor, ah, naquela dor das palavras, que te sujam por completo, mancha tua alma e tua autoestima. Não, diga não, e conte a todos quem não te mereceu. Foi só desta vez, fiz sem pensar, e diga não. Reencontre tuas esperanças, sem dar a outra face a quem não te mereceu, mulher. Se não faz bem em ti, diga não. Maltrata teu nome, tua pele te consome, diga adeus.